Beleza, beleza, beleza! Mais um programa espetacular do Balanço Geral na Rede Recorrio para todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Tino Júnior traz hoje uma reportagem sensacional, aliás, uma reportagem até triste. Uma mulher com um bicho, uma motobis, passeando pelo seu bairro, pela sua rua, encontrou dois garotinhos. Chamou, que é bombom! E um aceitou, o outro também aceitou. Um já morreu, o outro está lutando pela vida e o terceiro falou, não, 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 não. A minha mãe fala para mim não aceitar nada de ninguém estranho. Mas o primo comeu e morreu. Então, vamos mostrar para você essa reportagem que é chata. O Rio de Janeiro deve estar triste com essa ação. E olha, te falar um negócio. Essa mulher da BIS, atendendo a informação do Tino Júnior, ela deve procurar a delegacia e se entregar, porque se ela for pega pelo tráfico, pelos milicianos, ela está frita. Vamos tacar aí. Tacar aí, Sérgio Sol. Na primavera, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem, aqui pertinho de onde nós estamos, a polícia militar se deparou com uma criança desacordada e espumando pela boca. Pegou essa criança e levou aqui para a UPA de Del Castilho. Logo depois, uma outra criança deu entrada na UPA com os mesmos sintomas. Quem seriam essas crianças? O Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, que completaria 7 anos agora, no dia 25 desse mês. E o Benjamin Ribeiro Rodrigues, de 7 anos. O Ítalo, infelizmente, foi atendido ali na UPA mesmo, mas não resistiu. Acabou morrendo por causa do envenenamento. Já o Benjamin, que está internado em estado grave, foi transferido para o Miguel Couto, lá na Gávea. Ele passou por alguns exames e nesses exames que ele passou, foi constatado no estômago dele a quantidade pequena de chubinho, que é um veneno utilizado para matar roedores, para matar ratos. E que, infelizmente, a gente sabe e já noticiou em outros casos aqui no Balanço Geral, que pessoas utilizam desse veneno para matar outras pessoas. O corpo do Ítalo, de apenas 6 anos, ainda está no ML. Eu falei agora com o tio do Ítalo. Esse corpo ainda vai passar pela necrópsia. E, por isso, a gente ainda não tem a data exata e o horário do velório. Pode ser que o velório aconteça ainda hoje. Já o Benjamin, como eu disse, a família está lá no Miguel Couto, desesperado, distorcendo para uma recuperação do Benjamin. A gente não tem ainda uma nota atualizada da Secretaria de Saúde sobre o caso. E a última atualização do boleto médico é que, realmente, o estado desse garoto de 7 anos era grave. E o que aconteceu, Tim? Eu conversei agora há pouco com o garotinho e também com o tio do Ítalo, que daqui a pouquinho eles vão conversar com a gente. E ele contou que foi exatamente o que eu disse no início desse link. Uma mulher passou de carro, eles estavam brincando na rua e ofereceu bombons, ofereceu chocolate para eles. E eles aceitaram. Crianças pequenas não conheciam a mulher, comeram chocolate. Pouco tempo depois, eles começaram a passar mal. Esse garotinho que estava com eles não aceitou. Viu que os amiguinhos pegaram chocolate, mas decidiu não aceitar nada da mão de uma pessoa estranha. E aí é a principal testemunha desse caso. Até então, existiu uma dúvida sobre o que realmente eles teriam comido. Levantou-se até a possibilidade de eles terem sido envenenados na escola. E a Secretaria Municipal, que eles estudavam na mesma escola. E a Secretaria Municipal de Educação já emitiu uma nota dizendo que o Ítalo, no caso, tinha faltado na sexta e faltou na segunda. O envenenamento aconteceu ontem. O Benjamin foi normal. Então, foi descartada a possibilidade do envenenamento ter acontecido na escola. Restava mesmo essa dúvida. Se eles tinham aceitado alguma coisa da mão de um estranho. Até que apareceu esse amiguinho que estava brincando com eles e que confirmou aqui pra gente que daqui a pouquinho vai falar ao vivo aqui no Balanço Geral. Deixa eu até ver se ele já pode falar com a gente. Só um minutinho. Calma. Por favor. Ele vai ficar de costa aqui, Tino? Porque ele é menor de idade. Quantos anos você tem, Calma? Doze. Doze aninhos. Você estava com o Ítalo e com o Benjamin no momento que eles receberam o chocolate? Como é que foi? Sim. A gente estava brincando de bicicleta. Lá na outra no Sarau. Entrando um almoço estranho. Aí ela falou antes que eu não tinha que querer a doça. Eu falei. Aí ela me fez. Eu falei. Eu não queria. Eu não prometo. Ele pegou. Aí ele pulou. Na hora de quando a gente estava descendo. Aí ele já ficou com dor de bairro. Ele ficou passando mal. Aí ele falou que quis ir embora. Eu levei ele. Aí ele subiu de moto. Chegou em casa e começou a passar mal. Estava aguentando. Eu fui pro médico. Por que você decidiu não aceitar o chocolate, Camargo? Porque eu não creio que estava muito estranho também. Agora você lembra de alguma característica dessa mulher? Vocês já viram ela em uma outra situação por aqui no bairro? Ou não? Nunca viram? Eu nunca vi mais. Eu vi só ontem. Você se lembra da descrição dela? Cor do cabelo? Rosto? Sim. O cabelo dela é preto. Ela é uma pretinha. Ela é uma pretinha. Ela estava de calça. Uma brusa transparente. E de uma sacola na mão. Ela estava de carro ou estava pé? Estava de moto, bicho. Ela foi simpática com vocês? Como é que ela abordou vocês na hora de entregar esse chocolate? Ela só parou a gente. Aí resolveu se botar a moto na frente. Perguntou se a gente queria doce. Eu falei que não. Aí ele o bombom não quis. Aí ele foi e comeu. Ela foi muito simpática com vocês? Foi bombom? Foi chocolate? Como que era o chocolate? Era o bombom que estava no salvo transparente. Bombom pequeno. Você se lembra de mais algum detalhe que possa ajudar a localizar essa pessoa? A cor da moto? Sim. A cor da moto? Sim. É vermelha, branca e preta. É ilustrada. Então, só para a gente falar mais uma vez. Eu queria que você descrevesse mais uma vez essa mulher, como ela era. Então, ela estava numa bis, numa moto, uma onda bis, vermelha e preta. Ela era jovem, assim, mais ou menos de quantos anos. Você consegue ter essa noção? Consegue ter a noção, mais ou menos, da idade dela? Como é que foi quando você viu o seu primo passando mal? Eu fiquei desesperado e eu vi ele correndo. Eu pedi um imóvel e o outro, que é o Jefferson, para levar-lhes o moto. Ele levou ele de moto. Muito obrigado, viu? Uma situação muito complicada que esse garoto passou, vendo o próprio primo aqui passar mal. E é claro que essas informações são importantes, Tino, porque até então a polícia também não tinha essa confirmação do que esses garotos teriam recebido e comido. Daqui a pouco a gente vai conversar com outro familiar do Ítalo e depois, Tino, a gente vai até o local exato onde esses garotos receberam chocolate. Até mesmo para dar uma averiguada se tem câmeras de segurança, se não tem. Porque é claro que todas essas informações passadas agora por esse jovem de 12 anos e também se a gente conseguir alguma coisa no local, vai ser fundamental para a polícia chegar até essa mulher que possivelmente envenenou essas crianças, Tino. Obrigado. Obrigado.